Item 8, processo 48.500.15.77.2012.76. Recurso administrativo interposto pela Transenergia São Paulo SA em face do AI 74 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de atraso na operação comercial do seccionamento da linha de transmissão 500KV Ibiúna Campinas e da subestação Itatiba, disciplinados pelo contrato de concessão nº 24 de 2009 e pelas resoluções autorizativas 2.376 de 2010 e 2.837 de 2011. Diretor Lator, doutor André Pertone. Então, mediante o alto de infração 74 de 2013, a SFE aplicou a Transenergia São Paulo SA multa de R$ 4.681,00. E a penalidade foi aplicada por se constatar infração relacionada ao não atendimento ao prazo fixado no contrato de concessão nº 24 de 2009 para entrar na operação comercial do seccionamento da linha de transmissão 500KV Ibiúna e a implantação da subestação Itatiba, além de descumprimento aos prazos de alguns marcos intermediários. A infração foi tipificada no art. 6º, inciso 12 da meia 3, e o quadro 1 apresenta o resumo, então, é uma não conformidade, que foi o atraso na obra. Inconformada a transmissora protocolou o recurso administrativo contra a autosfração, o qual não foi conhecido pela fiscalização e juízo de reconsideração por considerado intempestivo. A SFE, de ofício, retificou, porém, o valor da multa, que inicialmente estabelecido foi R$ 4.600,00, para R$ 2.186,00, por verificar que a base de cálculo utilizada, ou seja, rápido, ciclo 2003-2014, não corresponderam ao valor do faturamento da concessionária nos últimos 12 meses anteriores da lavatura do alto de fração. Em síntese, a base da receita operacional da concessionária foi aplicada de forma equivocada. Na realidade, era um valor menor, foi feito esse ajuste de ofício, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto em face do alto de fração 74, de 2013, lavrado pela SFE. A Procuradoria não exarou parecer nesse processo e opina, portanto, pela manutenção da decisão recorrida em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Bom, sobre a fundamentação, senhor diretores, vou fazer um mero resumo, o recurso é intempestivo, não houve ilegalidade identificada, então nem analisa-se o mérito. De fato, não tenho o que analisar, porque houve o atraso, então é fato contundente. A questão que vale, é digno de registro aqui, é o que mencionei no relatório. É a base dos últimos 12 meses de faturamento para cálculo da multa, que num primeiro momento foi usada de forma equivocada. A própria superintendência identificou esse equívoco e propôs, então, um novo valor ajustado e condizente com a nova receita da empresa. Então, diante disso, eu passo à leitura do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.1577.2012.76, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela Transenergia, e de ofício reduzir a multa imposta pelo auto de infração 74 para R$ 2.186,00, a serem recolhidos conforme a legislação vigente por infração relacionada ao atraso na operação comercial de seccionamento à linha de transmissão Ibiúna-Campinas, da subcitação Itatiba, disciplinados pelo contrato de concessão nº 24-2009, ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu conforme o dispositivo lido pelo diretor-relator. Próximo item. Item 9.